Antídoto Ele vem, ataque e destrói. Como um louco aprendiz, aos poucos corrói a vida de um infeliz. Vírus malicioso, tu és capaz, talvez forte ou incapaz. Duvidoso, benigno, infame e voraz. Quando és maligno, pra quem não volta mais? Canto e recanto em nota, ressoando no ar, as dedilhadas em prol. E expulgo esse alívio de revolta, estancando a dor em formal. Quem inventou esse mal? Qual o revolto mar em esteira? Assistido ao luar do soturnal sarau, que alastra a humanidade inteira. Quem segue em tese essa calma, na promessa do andor em Romaria. Se envenenar o minha alma, como soro nasceu a poesia. Se envenenar o nosso casal, na promessa do father da vida. Se envenenar o meu olho ao o Far. Se envenenar o seu len the pilgrim, pode procurar haver um truон. Se vim sayur frozen da vida. Se envenenar o seu íntelar, o nosso batal. Ao colaborar, se senィ moする. Envenenar o seu Beef說 dou ou aspirá.